Muito mais que sair do aluguel, esse passo envolve a construção do seu próprio patrimônio, que, inclusive, tende a se valorizar com o passar do tempo. Vale lembrar do adicional de conforto e a segurança de poder desfrutar do cantinho personalizado conforme as suas preferências. O custo com moradia costuma consumir uma parte importante dos seus ganhos. Situação desconfortável atinge não só a vida financeira, mas todos os aspectos do cotidiano de quem vive de aluguel. O pagamento do aluguel é um péssimo investimento, uma vez que o dinheiro só resolve temporariamente a questão do morar e jamais retorna para o locatário. Mesmo que, no futuro, você decida não viver mais no imóvel comprado, é possível obter bons lucros ao disponibilizá-lo para outras pessoas, na forma de aluguel ou venda. Assim, uma das grandes vantagens de ter um apartamento é a possibilidade de ele proporcionar uma boa rentabilidade. Se você ainda não se convenceu de que comprar o primeiro apartamento é um bom negócio, precisa conhecer os diversos benefícios relacionados a essa conquista. Investir em imóveis permite que você gere uma renda passiva, uma espécie de salário que não depende do seu esforço. E por mais que muita gente se esforce para comprar um imóvel, sabemos que vários não vão conseguir. Por isso, sempre haverá procura de um bom imóvel para alugar, uma demanda que raramente diminui, mesmo em tempos de crise.